Fala galera! Tio Dai de novo na área e hoje com uma super dica sobre o Palio. Esse é mais um vídeo da série do Chapolin, meu paliozinho, em homenagem a um carro antigo que tinha na minha família. Coração Tio Ed! Então acompanhem, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, já assine o sininho das notificações para mais diquinhas sobre o Palio, sobre o Adventure, sobre o Weekend, dicas de manutenção, de pintura, de mecânica e acompanhar essa sériezinha. Valeu? É muito importante para o nosso canal, ajuda a gente a crescer, a se manter fazendo vídeos e qual que é a dica de hoje? Se você tem aí qualquer carro, falo do Palio, mas é qualquer carro, tá bom? Se você tem aí qualquer carro que ele tá com uma pequena perda de potência, dificuldade de dar na partida de manhã, alto consumo de combustível, né? Tá às vezes com o funcionamento do motor um pouco irregular, tem uma grande chance de ser uma coisa muito simples, qual é, qual é, qual é, quem já adivinhou? Antes de morrer de medo, você já pensou que pode ser a vela de ignição? Olha ali, vou já mostrar para vocês, né? Como olhar, como conferir se é a vela de ignição e como fazer essa troca em casa, né? Simples, fácil, barato Se você for aí na oficina aí, talvez você economize uns 100 contos, sei lá quanto Mas, rapidinho, facilzinho, você faz em casa, beleza? Vamos para a troca e vamos para a conferência E vamos ver como é que a gente confere, né? Não troca em peça sem conferir, realmente se é necessário, primeiro você vai checar E vamos ver como é essa checagem Bora para o vídeo Então, muitos já conhecem, né, gente? Esse aqui é um motozinho GM 1.8, é um motozinho da minha Palio Adventure A gente tem aqui os cabos e velas, sistema de ignição O carro está um pouco fraco, pequena dificuldade de sair de manhã Dá a partidazinha, né? Está demorando um pouco na ignição Tem hora que ele está com uma pequena dificuldade de desenvolver mais, né? Com uma demora no desenvolvimento Tem hora que ele dá uma irregulada, assim, no funcionamento do motor, né? Você sente o motor um pouco irregular Tem tudo para ser aí, vela e cabo de vela, né? Vamos ver qual dos dois que é Primeiro vamos examinar, né? Visualmente a gente vê que já está um pouquinho desgastado, né, gente? Mas vamos ver, fazer essa avaliação, tá bom? Como é que a gente tira essas velas e cabos? Então, gente, a primeira coisa é tirar os cabos, né? A gente vai tirar aqui os cabos Tá bom? Pega um alicatezinho Puxa devagarzinho esses cabos Eles podem estar mais duros, né? No seu caso, eu não sei Cuidado para não quebrar, né? Pode ser com a mão, pode tentar tirar com a mão Certo? Sempre tem cuidado para não quebrar Já deixa os cabos para não ter dificuldade depois de botar de volta Na sequência em que está tirando, né? Na mesma sequência Para não ter perigo de errar na hora de colocar de volta Né? A sequência dos cabos é importante Pronto Então deixa esses cabos na mesma sequência Tranquilão Pega uma chavezinha canhão Ou uma chave de vela, né? Chave de vela Chave de canhão No caso do meu aqui Que é um motor Chevrolet VHC 1.8 É uma chave 21, né? Chave de canhão 21 Chave de vela 21 Ok? Já encaixa ela aqui Um prolongadorzinho, né? E Dá uma pequena quebra do torque Ó Já te quebrou o torque Já dá para tirar até com a mão, ó Dependendo do estado do seu carro Vai estar um pouquinho mais duro, ok? Então vamos ver aí Fazer essa retirada Cuidado para não derrubar a vela Para não quebrar Vai rodando com a mão mesmo, ó Olha o estado dessa vela, gente Vamos já ver Vamos tirar tudinha para a gente ver Coloca Aqui na mesma sequência Para você saber depois A referência dos cilindros Se tem algum bom Se tem algum ruim Está um pouquinho mais duro Mas já saiu também Olha só Ok? Coloca as velas na mesma sequência Que você foi tirando o cilindro Porque às vezes eu tenho um problema no cilindro E não tenho o mesmo problema no outro Olha só Olha só Vocês notam que eu não estou tendo dificuldade, né gente? Para tirar Porque quando a gente Vai colocar essa vela de volta Não precisa de muito aperto não Não é para dar aquele aperto Torando Para quebrar nada não É só Um pequeno acosto de leve E vai colocando aqui de novo Na mesma sequência que você tirou Assim você sabe Qual cilindro Aquela vela veio Não tem mais duro E vai botar A certificação Fica um pouquinho mais chato a gente tirar por causa da posição, né, gente, que é a posiçãozinha um pouquinho pior. Fica um pouquinho mais chato, né, gente, que é isso, né, gente, que é isso. Fica um pouquinho mais chato. Vamos lá dar uma conferida nessas velas, gente. Fica um pouquinho mais chato. A gente vê que elas estão bem carbonizadas, né, bem carbonizadas, né, ó. Pequena marquinha de ferrugem, depois eu explico a vocês por que, né, ó. Bem pretas, bem desgastadas. Essas são velas já bem velhas, na verdade, bem usadas, né, bem rodadas. Então, com certeza a gente deve fazer a troca dessas velas, ok? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. A gente vai primeiro fazer a troca dessas velas. No meu caso aqui, eu não tenho como comprar, eu esqueci de comprar o cabo. Outro dia eu mostro a troca dos cabos. E hoje a gente vai mostrar só a troca das velas, ok? Então, vamos fazer a troca das velas. Já estão ali, né, as velas novas. Já estão ali as velas novas. E a gente vai fazer a troca. Provavelmente, quase que com certeza, vai resolver o nosso problema, né. Tem tudo pra ser, os sintomas. E se não resolver, a gente troca também o cabo, né. Tranquilão, valeu. Então, a gente vai fazer a troca das velas, por velas novas, né. As velas estão aqui. A gente coloca outras velas. Coloca aqui no soquete, né. A mão mesmo, você vai rodando até o fundo. Ok? Ó. A mão mesmo, você roda até onde você conseguir. Tira, ok? Coloca as outras, com a mesma forma. Com a mão mesmo. Eu pedi uma vaga, né, Edmar? A massa que eu não pedi. Roda com a mão mesmo, até o fundo, até onde você conseguir, né. Não precisa de pressa, não precisa de aperreio. Roda até onde conseguir. Retira, ok? Coloca a outra. Com a mão mesmo. Depois você dá o apertozinho. De leve, tá. Com a mão mesmo, vai rodando. Sem pressa. Calma, com cuidado. Roda até onde conseguir. Pediu para a massa, não está isso, não? É para a massa, né? É para a massa, né? É para a massa, né? Ó. O último cilindro, da mesma forma, né, ó. Procura a posição. Coloca devagar, roda até onde conseguir. Esse aqui é mais chatinho, né? Por causa da posição, mas... Vamos lá. Mas não chegou ali, não. Pronto. Roda com a mão, roda até onde conseguir. Se você não tem uma chave dessa, gente, você pode comprar uma chave canhão. No meu caso, a chave é 21. É bom você saber qual é o número da sua chave, né? Da sua vela, para poder não gastar dinheiro à toa. Ou comprar um kitzinho. Ou, na feira, ele compra um kit bem barato. Eu comprei na feira uma vez, de 20 reais. Um kitzinho, que é uma chavezinha bem caseirinha. Que ele tem duas bocas. Uma na ponta, outra na outra. Comprei por 20 reais na feira. Né? Ok? Nesse meu kit, ele tem essa borrachinha. Algumas pessoas não tem. Como é que quem não tem, faz? Vou pegar aqui rapidão para vocês. Quem não tem chave com borracha, nem apropriada, né? Enfia aqui num tubinho. Uma borrachinha, né? E com o tubinho, vai aqui, ó. Beleza. Eu já botei, né? Não dá para botar de novo. Vamos lá fazer o acosto. Como é que é esse arrocho, gente? Muita gente tem uma horrível mania de apertar até torar. Gente, é só um acostinho. Ó. Um acostinho. Não precisa botar força, não. É só o suficiente para ela não rodar mais. Não precisa ficar botando força para arrebentar, não. Até porque os blocos são sensíveis, né, gente? Vamos lá. Só um coxinho, ó. Está indo fácil, tá vendo? Fácil, fácil. Opa. Uma coxinha. Foi. Isso já é suficiente, beleza? A borracha me deixou aqui. Vamos tirar ela com alicate. Tá, fechou. Velas colocadas. E aí a gente continua seguindo a sequência, ó. Coloca os cabos. Na mesma sequência. Coloca os cabos. Na mesma sequência. Vai com a indicação para trocar essas velas. A maioria dos carros, gente, é na faixa de 50 quilômetros. 50 mil quilômetros. Você consulta o manual do seu carro e confere. Mais ou menos nessa faixa aí. A indicação de troca de cabos e velas. Ok? A partir de 50 mil quilômetros. Fechou? Servicinho fácil, limpo, rápido, barato. Vamos ver se funcionou. Vamos lá. Vamos ver se ele já pegue de uma vez só. Vamos ver se ele já pegue de uma vez só. Vamos ver se ele já pegue de uma vez só. Então já dá para ver que a partida melhorou bastante, né? Vamos dar uma voltinha. Testar. Espero que você tenha gostado dessa dica. Já se inscreve no canal para mais diquinhas como essas. Para manutenção principalmente do pad e dos motores GM. E valeu! Tchau! 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 Tchau!